O Céu O Céu Pelo sol e pela chuva Pelo errado ou pelo certo E por todas as criaturas Louvado seja meu, Senhor Pelas plantas e os animais Pelos pobres e pelos ricos Pelos filhos e pelos pais Pelo átomo e o infinito Pelo sábio ou pelo ingênuo Nas canções que unem versos Pelo grande e pelo pequeno E por todo o universo Louvado seja meu, Senhor 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 Pela esperança Por todas as crianças Pela felicidade Pela alegria Pela bondade Pela verdade Pela justiça Pela liberdade Pela paz Pelo mundo Pela vida No verão ou no inverno Pelo mal ou pelo bem E se acaso Existe o inferno Seja louvado Lado também Louvado seja meu Senhor louvado seja meu Senhor louvado seja meu Senhor louvado seja meu